Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo de motor peprarado, peprarado e fuçadro Fussadro, e pepraradro, fuçadro, rapaziada tamo aqui com o motorzinho lá de, como que é a nossa cidade mesmo? Queiroz, queiroz, tamo com o motorzinho ali do nosso amigo, esqueci o nome dele José, amigo José, não sei o nome dele, rapaziada, essa daqui é aquela moto que a gente desmontou Que tava montada um 4mm, que não achou que era 190, mas era um 4mm e nós íamos montar um 190 nela E a gente resolveu mudar o projeto, porque ele deixou a gente fazer o que quiser nessa moto A nosso critério A nosso critério mesmo, eu ia montar um kit 190, que ele queria, mas ele chegou com a conversa de montar um kit 190 igual ao que eu tô montando Que eu não terminei ainda, e tá até aqui o 190, a cabeça aqui pronto Só que aqui é só montar, certo? Só que eu quis montar um negócio, eu quis montar um negócio um pouco mais... Agressivo Agressivo pra ele, né? Na verdade, eu sei que ele não quis montar um 190, você falou, ah, vamos pra um negócio maior É isso mesmo, é isso mesmo Então beleza, então eu vou planejar E como nós temos pistãozinho que a gente comprou, que é esse pistãozinho importadinho aqui, ó Ah, verdade Zaima Não sei se é zaima, se é zaima Zaima Esse aqui é um pistãozinho que a gente já montou alguns deles Não deu nenhum problema, né, Negu? Não deu Só que esse pistão aqui, ele veio de um jeito que a gente modificou Modificou Modifiqueu, ó Certo? Então, vamos mostrar aqui, a gente fez um encaminhamento top Vamos fazer uma pré-montagem aqui, ó A gente já trocou a biela dele e tal Lembrando que o vira é de? Vira é de 160, tá? 160 A gente trocou a biela, colocou uma biela aqui, TXK Certo? Biela de 150 Não é biela de 160, então vai andar com o RL um pouco alto Mas é assim mesmo que nós gostamos É desse jeito que nós gostamos Certo? Olha aqui esse pistão, rapaziada Mano Olha isso A gente fez... Na verdade esse trampo aí foi tudo o que fiz Eu não gravei, mas tudo o que fiz Quem segue os stories viu Esse pistão é um pistão cabeçudo Bem cabeçudo Eu tirei um pouco de taxa dele, porque essa moto vai ser montada Na gasolina Na gasolina, ó Certo? Ele já vem com aquele teflãozinho do lado da saia Diz que é melhor na hora de se... Ó, eu posso postar um negócio? Hã? Eu tava conversando com o Riva Riva retífica Sabe o Riva? Então Tem aquele pistão que é o... O Rocate Entendeu? Aí o que ele falou? Ele falou, mano, esses problemas do Rocate colar Porque é pouca folga É por causa desse teflon aqui que fala, né? Tem que deixar com mais folga Aí o que ele faz? Ele arranca isso aqui, mano Ele arranca? Ranca o teflon e monta com mais justo Você entendeu? Entendi Por os pistões da Rocate, que eles dilatam demais, é muito poroso Agora esse daqui tem problema Esse daqui nunca teve problema E os 70mm da KMP, os lançamentos novos, estão vindo assim também Com teflon, né? Isso, tá vindo com teflon Com deteflon Deteflon Então, rapazes, esse aqui é um kit Zaima Padaria A gente não tem esse kit pra venda no mercado livre Kit padaria Mentira E a gente fez muita modificação nesse kit aqui, ó Por exemplo, ó Esse aqui é um virabrequim de 160 Então, mostra aqui que já teve que tornear embaixo do pistão Faz a pré-montagem aqui e mostra pra galera Como a gente tá usando a biela curta Que é uma biela de 160, né? A biela... A gente tá usando a biela... Calma, deixa eu respirar, vai Não, você tá usando um virabrequim de 160 É, virabrequim de 160 Com biela de 150 Porém, a biela de 150 é 96 E a outra 90 é 104 104 104 pra 96, 8mm Então, a gente tá usando a biela 8mm menor Do que o da 160 Certo? Só faz o pistão passar aqui pra baixo Pra galera ver onde que a gente teve que tirar aí, ó Quer ver, rapaziada? Ó, vou até acender o frechômetro aqui, ó Nossa, agora foi o clarômetro Olha aqui Tá vendo aqui, ó? Então, eu teve que tirar Olha isso, ó Passa agora lambendo Mas olha aqui a foca que tem agora Então, essa é uma adaptação que tem que fazer Independente do curso que o cara vai usar No caso aqui, se usasse uma biela de 160 Já não precisaria fazer isso Então, por isso que eu não vendo esse kit no Mercado Livre Porque esse kit aqui a gente faz sobre encomenda Mas pra fazer sobre encomenda A gente precisa do virabrequim Da biela que o cara vai usar O ideal é tá tudo, né, mano? Tudo, tudo Porque, tipo assim Esse kit não é só o cilindro aqui No caso aqui eu montei só pra vocês verem, né? Mas vai flange Vai a altura do cilindro Que vai montar mesmo Isso De repente um cilindro é maior que o outro E quer aproveitar aqui a camisa Isso aí Entendeu? E outra coisa, rapaziada, ó A gente É... Além de... De fazer esse trampo aqui A gente fez o encomendamento Sobre projeto aqui Pode ver que o pistão não vai sair pra fora Coloca aqui pra... Ah, você vai colocar flange? Vou É porque esse motor aqui Vai ter que montar com flange, né? Aham Seu motor vai precisar usar uma flange, ó De... Quantos milímetros que é essa flange? Um milímetro Um e meio Um e meio? Aham Uma flange de um e meio Eu vou precisar de uma outra junta, mano Mas dá pra montar assim Dá pra montar só pra nós Fazer a pré-montagem Pra galera dar uma analisada Olha aqui, rapaziada, ó Pra vocês terem uma noção Mas quem quiser esse kit aqui Sobre projeto A gente pega pra fazer Só que Não é pelo Mercado Livre Não é pelo site Você tem que mandar O seu Vira Brequim O seu projeto pra gente A gente vai montar pra você Então eu vou estar deixando um WhatsApp, rapaziada Aqui embaixo na descrição Vai ter um WhatsApp Vocês podem entrar em contato E marcar esse tipo de serviço Esse WhatsApp É só pra esse tipo de serviço, né? Porque as pessoas que estão interessadas em uns kits diferenciados Isso aí Só que não tem no Mercado Livre Que nem o cabeçote mesmo Que você tá começando a fazer Não tem Se tiver interesse Assim Isso A gente não tá aprofundando ainda nisso daqui Porque não chegou as ferramentas certas Mas vai vir uma máquina top Vai vir uma máquina Então a gente vai pegar fundo Vai ser uma linha de produção Só de cabeçote Só de cabeçote É isso aí Mas por enquanto Dá pra ir se organizando E soltando algumas coisinhas Então quem tiver interesse Chama lá no WhatsApp Que a gente vai dar uma maior atenção Manda o cabeçote Que eu vou fazer o cabeçote No caso desse daqui, ó Esse daqui é o cabeçote do meu 190, rapaziada Olha aqui São válvulas originais Só que válvulas recuadas Certo, ó Eu já tirei aqui, ó Eu fiz assim também de válvulas Tá meio sujo aqui Que eu não tirei o cardume daqui Certo, ó Cabeçote em top Tá pronto o cabeçote E tem o cabeçote dele também Que eu não sei onde tá o cabeçote dele Cadê o cabeçote desse motor aqui? Tá por aí Não sei se tá lá pra dentro Ou deve tá aqui pra dentro dessa bagunça aqui Deve tá aqui pra dentro dessas caixas aqui Deve tá aí pra dentro dessas caixas aqui Tá junto com as peças Tá com o resto das peças ali Então, rapaziada Olha aqui como que ficou esse motor Vai ser um motor gasolina, hein, neguinho? Mano do céu Mano, sorte que o pistão é bom, mano Porque eu vou falar pro senhor É, né, olha aqui Apesar que quando eu tinha um ALGAC também Eu usava pistão taxado Sabe aqueles 4mm? 3mm Era 3mm de brosa Sabe as brosa OHC que é taxado? Eu usava também na gasolina com taxa alta Filé, mano Não dava tanto de cabeça Ele lava um pouquinho, mas não dá nada Olha aqui, rapaziada Então esse motor aqui Olha aqui, peraí Você viu o que ele veio esse dia? Ele comprou uns caminhões de KS Ele veio trazer Ele falou pra você que comprou o que ele tá andando Álcool, é verdade E ele tá com o bigo aberto já, mano E essa taxa aqui É pra álcool Dá pra nós andar no álcool? O que você acha de dar montando álcool essa moto? Lá era... Ah, ele já tava andando 190, né? Só... Não, 4mm 4mm É, tem que ver Tem que ver Sabe, né? Isso aí Monta um de um lado e o outro do outro Aí fica fazendo assim, né? Certo Vai vendo Aqui é o meio da gangorra Ó, ó Ó, vai vendo Ó Tô falando pra você, fi Tá montando álcool isso aí Não vai dar bom, não Mano, aqui é mais que taxado Eu não andava assim, não Nem adianta Não adianta Ó, ó Aqui, ó Tô fora Vácuo Não adianta nem calcular a taxa aqui Porque vai dar mais que 11 de taxa, mano Fiz aqui, tá... Vai ver que tá com... Ó, deixa eu ver se eu acho cabeçote Que eu já volto mostrar o cabeçote pra galera Achei o cabeçote Eu lembrei Esse cabeçote aqui Ele já veio preparado, neguinho Cabeçote Eu só dei um talentinho Eu tentei recuperar ele Ele já tá com os dutos aqui de escape Eu não mexi no escape, entendeu? Porque não tem pra onde mexer mais Deixa eu colocar isso na minha bancadinha aqui, nova Ó Não tem pra onde mexer mais aqui no escape Tá vendo, ó Só que com a admissão Eu consegui tirar um pouco de defeito, mano Você lembra que tinha umas paredes? Tinha Olha aí, ó Você viu que não deu pra fazer aquele vezinho Pra desviar o fluxo ali da válvula, né? Que já arrancaram, então Tá um puta de um buraco Tá um puta de um buraco, entendeu? Então, é Não teve muito o que fazer nesse cabeçote O que que eu fiz nesse cabeçote aqui? Fiz os recuos de válvula Já sentei Já tô de retentor Esse cabeçote tá pronto Eu queria te dar um parabéns, mano As câmeras de cabeçote Ficou top, né? Olha aqui, ó Aqui eu deixei original a câmera, tá? Não mexi Só que olha aqui, ó No A parte de ângulo de válvula ali Tudo bonitinho Esse acabamento lateral que você tá fazendo aqui Tá ficando bom Ficou top, né? Então aqui tá pronto esse cabeçote Olha aqui, esse motor aqui é só montar, mano Se tiver outra junta aqui de baixo e os anel Partiu só pra achar a parte de baixo Vamos montar o câmbio E ver certinho se a biela vai passar Mas mostra pra galera aí o que que a gente fez A gente fez um trampinho aqui já, rapaziada Tá vendo a terceira? Onde pega O neguinho já colocou na máquina de comando lá E ele conseguiu E torneou, mano Certinho, mano Ó, aqui a biela também A biela também Deu uma tiradinha na biela Bem lembrado, velho Ainda bem que você lembrou, Henrique O balangamento O balangueiro, mano O balangueiro O balanceiro, rapaziada Esse detalhe também Mano, esse daqui Mano, foi um erro gravíssimo que comentaram É, montaram esse motor aqui, rapaziada Com balanceiro Original da 150 Porém, no virabrequim de 160 Olha só Olha o juízo Olha o juízo E os caras não torneou o balanceiro E o balanceiro, ele tava passando Batendo no virabrequim Mas você acredita? Acredito, porque eu vi E o moleque falou que esse motor tinha um barulho É Dá miséria Não, tinha, ó Pra você ter ideia O balangueiro tava batendo no vireiro ali E a biela tava zoada Que tava, já tava espancando o pino Tá, ó Tá Aí vão perguntar assim Mas, ah, o motor de 160 Também usa balangueiro Mas não é esse o balanceiro Mas não é esse, entendeu? O balangueiro é externo da carcaça Assim, do lado Então O neguinho já levou A engrenagem da terceira, ó Ele torneou em a terceira Na marca de comando Olha como ficou perfeito, mano Na verdade não foi torneado Foi retificado Na pedra Na pedra do comando Então No caso aqui Que é onde a biela ia bater aqui Já não vai ter mais problema, tá? E o balanceiro, rapaziada Agora Ele passa certinho no meio do Vira-brequim, mano Olha lá Oi, mano Olha isso, ó Então A gente vai montar esse motor aqui Neguinho vai fechar a parte de baixo Vamos fechar a parte de baixo, neguinho? Pode A gente vai fechar a parte de baixo Não, vamos finalizar esse motor, mano Vamos? Vamos finalizar esse motor já Ah, na verdade É Porque aqui é só juntar as carcas Hã? Você mostrou o comando? Não Comando aí? Ah, filho do céu Comando aí? Comando é bala Mostra aí, então Rapaziada Você se enganou Você não fez o comando dessa moto ainda O comando que você tá confundindo aí É o que nós mandou pra São Paulo São Paulo Com aquele cabeçote Certo? Rapaziada Então a gente vai fazer o comando dessa moto É Vamos parar por aqui O próximo vídeo a gente traz esse motor Fechando aí É, porque aqui na verdade Aqui é só Aqui foi só pra mostrar mesmo Que a gente mudou o projeto Então vai ser Ah, faz pra galera O cálculo de cilindros Quanto cilindros vai ter essa moto? Vamos lá Então rapaziada Vai ser 67 Com 63 de curso Que o virabrequim da 60 Tem 63 de curso É o famoso Virabrequim cursado Então vai ser 67 vezes 67 Vezes 63 Vezes raiz de pi Sabe a raiz de pi? Sei Ou a constante Deixa eu te falar um negócio aqui Aqui nós estamos jogando bingo Três patinhos na lagoa 222 cilindradas 200 e? Aí isso aí rapaziada Isso daqui É a cilindrada do motor 222 cilindradas Certo? Será que o cliente vai gostar desse motor? Vai adorar Porque ó mano Comparado com o que ele tinha Que era um 170 cilindrada Não, 170 não Dá um 190 Por causa que era o virabrequim de 160 Não, mas eu falo que Essa não é da cilindrada Mas assim Do jeito que montou Montou meio que Debaixo das cobertas Descobertas? Tinha um endredom Rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Esse aqui é o vídeo A gente veio trazer a mudança do projeto Então vai ter Três motorzinhos saindo aí Que é o meu 190 O 205 do Roma Esse 222 222 Esse aqui é o mais forte Então Eu já montei um motor Desse jeito aqui já E deu bom É E você sabe qual que é? Você sabe? O HC Não Qual que é? É o 190 padaria Ah é mesmo né Mas era CRF lá CRF Ah mas Ah não Esse aqui é pedindo 14 Viu É mas É Esse aqui é pedindo 14 Rapaziada Então é isso A gente vai ficar por aqui Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau